Os ataques à imprensa e aos jornalistas aumentaram mais de 50% no ano passado. A maioria partiu do presidente Jair Bolsonaro, segundo o levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas. Só este ano, o chefe do executivo fez quase 180 ataques. O vídeo mostra o momento em que o repórter cinematográfico Robson Panzera, da TV Integração, afiliada da TV Globo em Barbacena, Minas Gerais, tenta se defender do ataque do empresário Leonardo Rivelli. O agressor pega o tripé e chuta a câmera. As imagens foram feitas pela repórter Thaís Fulim, que desabafou no Instagram. Até quando continuaremos sofrendo com essa ignorância que beira a censura? No último domingo, a repórter da TV Bandeirantes, Clarissa Oliveira, foi agredida com uma bandeirada durante uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto. No ano passado, foram 208 casos de ataques a veículos de comunicação e a jornalistas, um aumento de 54% em relação a 2018. Segundo a Federação Nacional dos Jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro, sozinho, foi responsável por 121 casos. Este ano, em apenas quatro meses, foram quase 180. Se o mandatário número um do país se permite agredir jornalistas e tentar o tempo todo descredibilizar o trabalho da imprensa, principalmente seus seguidores se sentem não só autorizados, mas se sentem estimulados a fazer o mesmo. No começo deste mês, ao ser questionado sobre as mudanças na Polícia Federal, respondeu assim... Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha de... Cala a boca! Não te perguntei nada! E no dia em que se comemora a liberdade de imprensa, num ato antidemocrático e anticonstitucional, em frente ao Palácio do Planalto, uma equipe de reportagem do jornal O Estado de São Paulo foi agredida. O fotógrafo Dida Sampaio apanhou de simpatizantes do presidente. Além das agressões físicas e verbais, os jornalistas têm sido cada vez mais alvos de ataques virtuais. A jornalista Vera Magalhães, apresentadora do programa Roda Viva, é frequentemente vítima de ofensas nas redes sociais. Porque sem liberdade de imprensa ampla, inclusive liberdade de se locomover, de cobrir os fatos do dia a dia, não existe democracia. Então é algo que toda a sociedade tem de exigir dos poderes, das autoridades, que acabe essa fase de linchamento, seja ele virtual, seja ele físico, a jornalistas. Jornalista há quase 60 anos, Ricardo Corte começou a carreira profissional nos anos de chumbo, em plena ditadura militar. E a gente corria risco de vida, ser jornalista. Era ameaçado toda hora e tal. Para ele, hoje, a pior ameaça vem das redes sociais. O que deveria ser um espaço democrático de debate, com a informação, todo mundo tendo acesso, é quando está acontecendo o contrário. Todo mundo só quer falar, ninguém quer ouvir o outro. Fica esse jogo sujo, que vem lá de cima. Eu acho que o importante é isso. Esse exemplo, o gabinete do ódio que vem de Brasília, é que dissemina isso pelas redes sociais.